Tomás Tavares chegou à equipa principal aos 18 anos com 3 jogos pela equipa B. O jogador do Benfica considera que a exibição frente ao Fama-Licão foi a melhor até ao momento, revelou o que Bruno Lages pede aos laterais e o que responderia se tivessem dito que ia integrar tão depressa a equipa principal. Provavelmente iria morrer, porque até no ano passado não cheguei a estrear-me pela equipa B, mas claro, como sempre disse, temos de estar sempre preparados para quando as oportunidades surgissem. E se calhar se não estivesse preparado, mesmo não estreando na equipa B, por exemplo, se não estivesse trabalhado, se calhar quando a oportunidade surgisse não estava preparado para agarrá-lo. Mas fico feliz por ter estado. Sim, provavelmente deve ter sido o meu melhor jogo. Senti-me com mais confiança e as coisas saíram com mais naturalidade. Sim, ele pede sempre para os laterais subirem, participarem, mesmo que sejam em segunda vaga, no ataque da equipa e isso contribui bastante para depois, para os golos e para criar melhores jogadas no ataque. Sim, não tenho gols nem assistências, mas como disse há bocado, no jogo que o Familiacom contribui para os dois golos, mas o que me mais interessa é a exibição de equipe, mesmo que não tenha assistências, se ganharmos e jogarmos bem, fico muito contente. O apoio dos colegas tem sido fundamental. Tomás Tavares explicou se sente maior liberdade ou responsabilidade por ser o mais novo do plantel. Tenho-me sentido bem, sempre os meus colegas acolheram-me bem, fizeram-me sentir sempre confortável e isso ajuda bastante, sendo o mais novo, transmitirem-me confiança, segurança, para as coisas saírem com naturalidade e eles ajudam-me bastante nesse aspecto. Mais liberdade. Não é uma desculpa ser mais novo para eles, mas sinto que, quer as coisas corram mal ou bem, eles estão-me sempre a apoiar e isso ajuda bastante e põe-me bastante tranquilo. A prestação na Liga dos Campeões e o futuro na Liga Europa foi um dos temas, mas antes, Tomás Tavares explicou o que sentiu antes de se estrear na maior prova de clubes do mundo. Um pouco foi assim de repente, não soube no dia do jogo, mas tinha que estar preparado, mas sim, senti um pouco aquelas borboletas que é costume na estreia. Foi um sonho ter estreado na Liga dos Campeões e ainda por cima no Estádio da Luz com os nossos adeptos. Senti-me, tive um pouco aquele nervosinho ao início, mas depois que o decorrer do jogo fiquei mais tranquilo e as coisas saíram bem, infelizmente. Não foi o resultado que nós queríamos, mas senti-me muito feliz por ter estreado. Claro que nós ambicionamos sempre chegar o mais longe possível em todas as competições. Infelizmente na Liga dos Campeões não conseguimos, mas temos que estar de cabeça acente e não podemos dizer que somos os piores por não termos passado na Liga dos Campeões, porque depois fizemos bastantes bons jogos na Liga dos Campeões, mas agora é pensar jogo a jogo sempre. Ainda continuamos em competições europeias e quando lá chegar pensamos nesses jogos. Sim, pensamos sempre a chegar o mais longe possível, mas ainda temos bastantes jogos antes do jogo contra o Shakhtar e quando lá chegar esse jogo iremos preparar-nos para ganhar. Começou a temporada mais tarde por causa da seleção sub-19. Depois do torneio, um telefonema trouxe uma boa notícia. Não estava à espera, porque como disse, comecei mais tarde, porque supostamente ia começar com a equipa vir, mas depois quando me ligaram a dizer que fazia parte dos planos da equipa principal eu fiquei muito feliz, contei logo à minha família e senti muita orgulho e todos ficaram orgulhosos comigo. Nós na formação estamos sempre a trabalhar com um intuito em relação ao futuro para chegar à equipa principal e estamos preparados quando as oportunidades surgirem. Óbvio que quando estamos nos sub-16 não nos dizem que vamos chegar à equipa principal ou no sub-15, mas trabalhamos sempre claro para chegar à primeira equipa e claro que quando conseguimos alcançar esse objetivo é um orgulho imenso. Mas o momento certo para mim pode não ser o momento certo para as pessoas que decidem, mas aconteceu, ainda bem que aconteceu e estava preparado. André Almeida é o companheiro de posição e alguém que tem dado conselhos ao mais novo do grupo. Eu sinto bem, é uma competitividade saudável, faz com que tenhamos um plantel forte com vários jogadores em cada das posições e o André é um grande jogador, um jogador que tem aqui muita história neste clube e é um orgulho poder ter uma competitividade saudável com ele. Ajuda-me bastante, às vezes em tons de brincadeira, mas se consegue qualquer coisa que precise, ele ajuda-me no que for preciso. Fazer o meu jogo, que estou aqui é porque tenho qualidade e as coisas irão surgir naturalmente. À direita ou à esquerda, Tomás Tavares assume-se como um lateral ofensivo. Também por ter feito já vários jogos, inclusive o Europeu Sub-19, todo na esquerda. Sinto que, claro, há uma ligeira diferença. Às vezes nos cruzam menos que o pé esquerdo, que não é o meu pé dominante, mas sinto que se tiver que jogar na esquerda, também consigo fazer um jogo na esquerda. Começa a ser um clichê dizer que jogamos onde o Míssia disser, mas sim, sinto-me capaz de ocupar outras posições. Mas penso que é mais a atacar, tenho gol, não sou propriamente um avançado, mas penso que sinto-me melhor a atacar e ajudo bastante a equipe no processo ofensivo. A experiência de Bruno Lages e os conselhos do treinador foram fundamentais para o crescimento dentro da equipa. É sempre mais um fator a nosso favor. Ter um treinador que nos conhece melhor, principalmente eu, por exemplo, que estava na equipa B, mas sinto que foi um treinador que me ajudou bastante, acreditou em mim e diz-me sempre para eu jogar tranquilo, para eu ser feliz em campo e que depois as coisas correm bem. Ele disse sempre para acreditarmos em nós, para fazermos o nosso jogo e para sermos felizes dentro do campo, que é isso que faz com que tenhamos, por exemplo, jogadas bastante boas e que depois deem golo, porque nós temos qualidade para isso, para jogar um bom futebol. Há 10 anos no Benfica, o lateral direito falou nos treinadores da formação que mais o marcaram. O ministro Luís Araújo, quando eu era sub-16, e o ministro Renato Paiva, foi quando eu comecei a jogar mais. Não me lembro propriamente das minhas assagens, mas lembro que também éramos miúdos, éramos mais maus, nos diziam para sermos felizes dentro do campo, para jogarmos e não termos medo de nada, que tínhamos qualidade para jogar e para mostrar o nosso futebol. Tomás Tavares confessou ter num campeão europeu a principal referência, o futebol sempre foi o sonho de criança, e tudo começou na escola de futebol Fernando Chalana. Sei que foi um grande jogador, não o vi quando ele jogava, vi a vídeos dele, e era um grande jogador, e por acaso quando cheguei cá, falei com ele acerca de ter jogado nas rodinhas dele, e ele ficou bastante contente por nas rodinhas dele ter vindo para o Benfica. Jogar a equipa principal, de ser um jogador profissional do futebol, e estando aqui no Benfica, nós sentimos que temos melhores condições e temos grandes ambições e que podemos chegar aqui. Consegui identificar o momento certo, mesmo desde pequenininho temos sempre o bichinho, e queremos ser jogadores profissionais de futebol, mas depois chega uma altura que começa a ser mais sério e começamos a ter consciência que estamos perto de atingir esse objetivo, e depois a ideia é continuar a trabalhar e nunca desistir do nosso sonho. Vim de uma... sou de uma família que quer na parte do pai, quer na parte da mãe, jogaram à bola, tive jogadores, todos os meus tios da parte do pai foram jogadores de futebol, inclusive o meu pai, e isso claro que depois é um fator, e eles ajudam-me bastante, ajudaram-me bastante, para eu evoluir, para crescer, quer como homem, quer como jogador, e assim ficou muito mais fácil. Agora tenho um jogador de referência, o Arnold, do Liverpool. Sinto que identifico-me um pouco com ele, com o jogo dele, e também é novo, mas é bastante bom jogador, e já conquistou também bastante com a idade que tem. Tomás Tavares recordou ainda João Félix, assim como Nelson Semedo e João Cancelo, dois laterais direitos formados no Benfica. Mas será possível chegar ao nível deles? Eu espero que sim, até porque eles são grandes jogadores, estão a ter grandes carreiras, quer o João Cancelo, quer o Nelson Semedo, e claro, é uma responsabilidade, mas sem pressões. Porque estou num clube que ajuda-me bastante a evoluir, ainda tenho muito que aprender, sou novo, e estou no melhor sítio para aprender, com os melhores jogadores, com a melhor equipa técnica, e sinto-me bastante confiante para aprender e evoluir cada vez mais. Claro que nós pensamos nisso, foi um jogador que jogou connosco, claro que é um orgulho poder vê-lo sair por esses valores, e tem muita qualidade. Claro que pensamos sempre nessas coisas, mas neste momento estou e estamos bem aqui no Benfica, e pensamos sempre no que podemos fazer aqui no clube, e isso depois vem à parte. Os recordes batidos pela equipa não tiram o foco ao grupo, nem mesmo o que diz a crítica. Às vezes passo um pouco ao lado, mas claro que ficamos contentes por bater recordes, mas o importante é ganhar, e claro que ao bater esses recordes ficamos mais felizes e mais convictos do nosso futebol, por causa dele que conseguimos bater esses recordes e fazer grandes exibições, como temos feito até agora. Às vezes vejo e mandam-me coisas, mas nós não ligamos ou quer seja bom, quer seja mau, as críticas, nós jogamos sempre da mesma maneira, tentamos sempre fazer o nosso melhor e dar sempre alegria aos nossos adeptos. Foco e trabalho para dar alegrias aos adeptos, Tomás Tavares já tem um desejo para 2020. Ainda falta bastante jogos, bastante campeonato, temos o exemplo do ano passado, de que fomos campeões sete pontos atrás, agora temos que pensar jogo a jogo, temos que estar sempre com os pés assentos na terra, mas claro que seria um momento bastante especial ir ao Marquês, mas desta vez como jogador. Aos 18 anos já cumpriu o sonho de jogar na Liga dos Campeões e na equipa principal do Benfica, Tomás Tavares, mais um valor da formação do Benfica e uma das armas de bonelagem para atacar o bicampeonato.